Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, trabalharemos o lúdico, a lateralidade, a lateralidade cruzada, o salto e as cores, tudo bem? Mas vamos primeiro alongar. Segurou o braço lá na lateral. Trocou o lado. Levou o ar na frente. Subiu. Segurou lá atrás. Trocou o lado. Desceu. Última, as mãos do ar atrás e estendeu o braço. Não desce o corpinho, tá bom? Deixe o corpo bem estendido, bem bonito. Soltou. O braço lá na lateral. Trocou o lado. Muito bem. Segurou a cabeça na lateral. Trocou o lado. Olhou lá no chão. Olhou lá em cima. Rotação com a cabeça. Para no lado. Bem devagar. Para o outro lado. Muito bem. Segurou a perna lá atrás. O braço contrário. Na lateral, para equilibrar. E sempre lembrar de olhar em ponto fixo. Para não cair, tudo bem? Levou a mesma perna lá na frente. Segurou na pontinha do pé. Muito bem. A outra perna lá atrás. Braço na lateral. Não esquece. Levou a mesma perna lá na frente. Segurou na pontinha do pé. Afastou as pernas. E segurou na pontinha de um pé só. Trocou o lado. Segurou na pontinha dos dois pés. Soltou o corpinho lá no meio. Uniu as pernas. E desentrou. Muito bem. Vamos começar nossa aula com as atividades? Hoje, precisaremos de dois objetos com cores diferentes. E um quadrado no chão. Aqui eu fiz o quadrado com fita. Em casa, vocês podem fazer com fita. Ou então, usar o piso do chão. Tudo bem? Então, vamos começar a primeira atividade. Nós faremos uma atividade de comando. Dentro do quadrado. Então, vocês estarão dentro do quadrado. E quando eu falar o comando, vocês terão que cumprir, certo? Os comandos serão frente, trás, direita, esquerda, mão e alto. Agora, eu vou demonstrar para vocês dentro do quadradinho todos os comandos, certo? E depois a gente começa a brincar. Quando eu falar mão, é mão no chão. E quando eu falar alto, é mão lá em cima. Tudo bem? Então, eu posso falar na ordem. Ou eu posso falar, por exemplo, frente, mão, trás. Aí, vocês têm que fazer aí em casa. Frente, mão, trás. Ou eu posso falar direita, trás, alto. Tudo bem? Eu quero entender. Se a cidade tivesse alguém fazendo junto aqui, seria mais fácil. Mas, como eu não tenho, eu vou falando para vocês e vocês vão fazendo em casa. Porque se eu ficar fazendo aqui, para mim, vai ser muito fácil, né? Porque eu vou falar e já vou saber o que eu vou falar. E é mais fácil para eu fazer. Então, eu vou dando os comandos para vocês, certo? Presta bastante atenção. Nessa aula, precisamos de atenção também. Preparou? Agora, eu vou falar. Como eu expliquei, agora eu vou falar. Frente. Direita, esquerda, frente, mão. Frente, trás, alto. Direita, esquerda, frente, trás. Direita, mão, esquerda, alto. Trás, mão, frente, alto, esquerda, direita. Muito bem! Vocês podem fazer o que eu passei e vocês podem fazer alguns que vocês inventaram também, porque é uma brincadeira muito divertida. Na nossa próxima atividade, nós iremos usar os dois objetos que eu falei, com cores diferentes, tem que ser com cores diferentes. Então, nós utilizaremos novamente o quadrado e as duas cores. Uma de cada lado. Nessa atividade, quando eu falar a cor, vocês terão que relar com o pé na cor. Só que primeiro, será com o pé que está do mesmo lado da cor. Por exemplo, eu vou falar verde. Tocou no verde. Eu vou falar azul. Tocou no azul. Eu vou falar azul. Tocou no azul. Eu vou falar verde. Tocou no verde. Certo? E na segunda atividade, vocês terão que relar na cor, só que com o pézinho cruzado. Por exemplo, se eu falar na azul, vocês terão que relar na cor. Relar com este pezinho na azul. Se eu falar verde, vocês terão que relar com este pezinho na verde. Certo? Então, de forma cruzada. O primeiro, normal, com a mesma perna do lado que está a cor. E no segundo, cruzada. Vamos lá? Deixa eu arrumar certinho aqui. Vou fazer igual à atividade anterior. Quando eu expliquei primeiro, agora eu vou falar para vocês dados comandos. Preparou? Primeiro, com o mesmo pezinho. Verde. Azul. 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 Verde. Azul. Azul. Verde. Verde. Muito bem. Agora, de forma cruzada. Lera. Verde. Azul. Verde. Azul. Verde. Verde. Azul. Muito bem. Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou morrendo de saudades. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.